Música Vamos embora meu povo, eu estou aqui de volta a Toyolex, agora com meu amigo Albuquerque E você vai saber um pouquinho mais sobre esse sucesso da Toyota e da Toyolex Que é justamente aqui, o pós-venda, onde você não tem susto E onde você não é explorado Meu amigo, primeiro bem-vindo a Natal, bem-vindo a Toyolex Natal E o cliente que está em casa, que tem dúvida de comprar um Toyota Quando chega no pós-venda, essa dúvida acaba, né Albuquerque? Isso aí, obrigado, eu estou me sentindo muito bem-vindo aqui em Natal Realmente aqui na Toyolex, nós prezamos pela transparência e pela qualidade do serviço Aqui a gente considera o cliente realmente da forma que ele tem que ser realmente servido Nós não temos questão de transparência, cobramos um preço que achamos justo, não é um preço tão elevado E também a gente faz todo o serviço prezando pela qualidade do serviço para o cliente Show de bola! A experiência Toyota hoje em dia só se fala nisso, que é você estar aqui, você trazer a família Inclusive, criando até várias oportunidades de continuar na marca, né? Eu estava até falando ali com o André, com alguns amigos, que é uma coisa que a gente tem batido bastante E que o ciclo Toyota tem possibilitado isso É que você hoje não compra mais carro na Toyota, você compra a marca Toyota, né? Você compra o... ser cliente Toyota E isso fideliza, os clientes passam a ser até amigos, né Albuquerque? Exatamente, a gente realmente trabalha com o ciclo Toyota, ou seja, ele faz as nossas revisões Três revisões, né, isso, durante o período da garantia E aí ele troca de veículo, então ele está sempre com o carro novo Num período de garantia e não tem nenhum susto em relação a isso E o veículo dele é bem revalorizado, né? Não tem susto em relação à valorização do carro dele Então é um serviço muito bom É isso aí Então amigos, a partir de agora, em Natal, qualquer coisa, procura o Albuquerque aqui Eu tenho certeza que ele vai tirar suas dúvidas e lhe ajudar a resolver qualquer necessidade Ou qualquer coisa que você procure Meu irmão, seja bem-vindo Obrigado Tudo de bom, sucesso Fica à vontade para mandar uma mensagem para os clientes de Natal Bom, eu estou à disposição, qualquer coisa pode vir me procurar Eu estou aqui todo dia aqui para receber vocês Qualquer dúvida, me liguem E espero vocês para fazer nossas revisões Troca de pneu Qualquer serviço a gente consegue fazer aqui na Teolex Eu estou aqui para 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 fazer aqui na Teolex